Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo aqui nessa campanha com o Sacro Império Romano Germânico, ou como eu gosto de falar, os Cavaleiros Teutônicos. A ideia é ocupar direto esse território do Sacro Império, tornando o meu e evitando assim um conflito maior com as tropas do próprio Imperador. No último vídeo eu fiz a paz, eu não estou em guerra com ninguém, também isso não quer dizer muita coisa, já que o Sacro Império foi empurrado para esse território. E eu estou olhando aqui, caramba! Caramba mesmo! 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 Passei aqui pelo meu próprio território, passei por Augsburg, e se eles quiserem me atacar é meio que relevante para mim. Construí uma catedral, a cidade, Hamburgo ok, priorado afinal de contas a fé católica precisa ser cultivada. Aqui na minha cidade, deixa eu ver se tem alguma coisa de ouro, 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 Blacksmith, Goldsmith, isso aqui meu irmão faz milagre. Nenhum problema, a princípio nenhum problema. Passar o turno, a Telstan. E o Iglaf também. O Reino de Castilha. Ouro, Castela. E agora também não fez muita coisa não. Meu Deus, impressionante essa vitória aqui. A Áustria está isolada. E por estar isolada, O Exército Suíço está aqui, querendo confusão. O Exército Suíço está doido com uma confusão desde o início dessa campanha. O Reino da Hungria. Não tenho muito interesse em descer para a Hungria não. O Exército Suíço está doido com uma confusão. 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 E eu estou ficando muito rico. Bastante rico mesmo, cara. Acumulação de dinheiro aqui está absurda. Mas eu conseguisse pagar. Se pudesse pagar para os húngaros entrarem nessa guerra seria sensacional. Caraca, cadê aquele... Tinha um que tinha... Ah, o Berrek está aqui. Você irá marchar até que os seus pés pegue. Cara, eu vou chegar aqui sem ninguém. Maldito inverno. Os ingleses... Começa com o território tanto quanto fragmentado, isso é ruim. Eu queria muito jogar com o papado, deveria ser o máximo. Liberar o papa nessa época. Liberar o papa. Regroup and fall back. At your command. Waiting for orders. You there, get to work. Commander. Ready for battle. Commander. Commander. O que acontece com esse exército? Deve ter pegado uma peste violenta. Quer saber uma parada dos suíços? Eles estão bem soltinhos. Vem então, fala. As pessoas vão considerar o que eu ouço, mas você deve falar sem descanso. Pode atacar os suíços. Nós vamos pegar esses suíços. Sem o suporte deles fica muito fácil. Depois tenta destruir essa cavalaria aqui. Ótimo, arqueiros. Atirem com vontade. Isso. Olha o castelo que lindo, rapaz. Essa arquitetura aqui ficou muito boa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Speed. We have destroyed the enemy tower. Speed. We have destroyed the enemy tower. Caramba, minha infantaria chegou pesada mesmo. E a arma está destruída. Beleza, guerreiros. Start! Charge! ja Inscreva-se. Os arqueiros estão tentando segurar essa Pemba aqui, mas não vão conseguir não. Eles vão precisar de nós. 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 Cavalaria chegou bem. Os envios de volta à batalha! Os armazénicos estão preparados para nós. Nós vamos procurar a batalha! Meu irmão esses cavaleiros são mini blendados. Agora filhos, depois que a cavalaria chegou, depois que a porteira foi derrubada, vocês querem fechar? O inimigo está perdendo sua vantagem. Vencemos. 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 do Ares, curta a página do Ares, um forte abraço para todo mundo, fui!